Para Josileia, hoje é dia de reencontrar o filho depois de um longo tempo. Um misto de alegria e aflição. Nervosa e ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo com medo, né? Porque é muito difícil. A situação dele é complicada. O médico responsável pelo tratamento de Eduardo sabe bem as dificuldades que ele e a família enfrentaram. Os familiares adoecem também. E a gratificação disso é saber que essas famílias vão começar a ter uma nova maneira de viver. Uma nova forma de saber conduzir esse paciente, né? Na atuação médica, o que a gente conseguiu fazer com ele, na recuperação dele, também recupera os pais. Há seis meses nós mostramos o drama dessa família. O Eduardo, na época com 16 anos, era viciado em drogas e roubava as coisas da própria casa para manter o vício. Era muito agressivo e estava sendo ameaçado de morte. A mãe ficou desesperada e procurou a ajuda da nossa equipe. É doído para mim. Muito doído. É doído. Você tem sete filhos e ele é o único que te dá trabalho. É. O doutor Vilmar Teixeira assistiu a reportagem e se sensibilizou com o caso. Eduardo foi internado na clínica de recuperação árvore da vida em Nerópolis. Acostumado com esse tipo de problema, o médico explica que a medicação adequada e a fé são fundamentais nesse tipo de tratamento. A parte espiritualizada, ela ajuda muito o paciente a se recuperar, porque mexe no sistema mental, mexe no sistema de conforto mental, mexe no sistema espiritual do paciente. Isso faz com que, aí juntando a medicina e a espiritualidade, o sucesso é muito positivo. Depois de seis meses, Eduardo está recuperado e vai para casa. É hora de trilhar novos caminhos. Ele ainda vai devagar, um pouco tímido. Caminha para o começo de uma nova vida. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer esse homem aqui que foi como um pai para mim, o doutor Vilmar. É o diretor da casa, né? Um novo capítulo dessa história começa a ser escrito e agora, repleto de amor, união e felicidade. Quero agradecer primeiramente a Deus e a Record, que me deu a oportunidade. E ao doutor Vilmar e a todo o pessoal da Clínica Ávore da Vida. Antes eu andava comendo lixo lá nas ruas, lá, catando lixo, comida no lixo. Dizer que antes eu era um lixo, né? Hoje eu sou um luxo, né? Graças ao doutor Vilmar.